Olá gente, aqui é a Rafa Bustam e durante a semana toda vocês me perguntaram se eu tinha visto A Garota da Foto e eu assisti sim, não com o maridão, mas com a minha doguinha, né? Que não gostou muito não, ficou lá dormindo, mas enfim, brincadeiras à parte A Garota da Foto é baseada numa história terrível, Everidge, que é um true crime daqueles assim, gente, que a gente se perde no meio do caminho de o tão confuso que é Esse vídeo aqui, essa análise, na verdade, desse documentário tem spoiler se você ainda não assistiu, ele tá disponível lá no Netflix e eu vou comentar agora pra vocês, nesse momento, então se você tava esperando por isso, vamos comigo Bom, a gente começa sabendo que é baseado no livro Uma Linda Criança e a gente vai conhecer a Tonya Hiltz, bem no início a gente vai ficar sabendo que essa mulher foi encontrada parecia que ela tinha sido atropelada por três homens e ela é levada ao hospital Nesse hospital descobre-se que ela tem um marido com o nome de Clarence Essa mulher vai morrer em dois dias e ela tem uma criança chamada Michael Essa criança vai ser dada pra adoção quando descobrirem através de um exame de DNA que esse homem não é o pai da criança Essa moça fazia strip e programa numa boate Destinada, né? Essas moças que fazem essa dança Enfim, é tipo gogoguel Mas esse homem que dizia ser marido dela Na verdade não era marido dela Ele fazia com que ela fosse pra esse local dançasse e o local que era só de dança ele fazia com que ela se prostituísse depois com alguns dos clientes Descoberto esse assunto, as moças que trabalhavam junto com ela na boate acabam indo atrás da mãe dela por causa do nome, procuram ali na lista telefônica Essa história se passa, gente, em 1990 em Oklahoma Então assim, bem antigo E aí vão atrás da mãe e quando ligam pra essa mãe ele fala, não pode ser, minha filha morreu já tem 20 anos Essa história então vai parar na televisão onde uma amiga dessa mulher que quando aparece a foto a reconhece que há muitos anos atrás ela não tinha o nome de Tony ela na verdade se chamava Sharon Marshall Esse homem não era o marido dela na época ele era sim o pai dela Essa moça era muito estudiosa, muito bonita e de repente quando ela tava pra se formar ela tinha passado pra faculdade de engenharia era engenharia de espaçonave, gente, sei lá como é que chama Aeroespacial Aeroespacial, é isso que ela passa E aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai engravidar E aí ela some do mapa e ninguém mais sabe dela Mas tem uma amiga que fica ali dando depoimento pra gente dizendo como ela era, que era estranho o relacionamento desse pai e tal, que ele prendia muito ela, que ele some com ela E aí é que ela vira essa Tonya tem essa criança e essa criança depois acaba sendo dada pra adoção Quando ela morre, essa criança é entregue pra adoção pra uma família mega fofinha, né? Que tá ali cuidando da criança mega animada em ter a criança o Michael com o menino super fofo só que esse louco desse homem aqui, na verdade, não se chama nem Candle, Clarence e nem o nome que ele dava antigamente, que era, sei lá qual era o nome dele é muito confuso essa história ele vai atrás dessa criança na escola vai sequestrar essa criança não sei se essa criança nunca mais vai ser vista depois a gente vai acabar descobrindo que essa criança foi morta por ele e que essa moça teve não somente esta criança como também teve uma outra moça que eu acho que chama Megan que é a moça até que emociona a gente no final dessa história toda bom, o que a gente vai descobrir é que na verdade essa Tonya, que a gente chama de Sharon não tem esse nome gente, é muito confuso é, é uma história de terror, né? vida real esse cara, na verdade sempre foi padrasto dela nunca foi pai, nunca foi marido mas abusava dela sexualmente há muito tempo atrás uma mulher chamada, é, Cevac sei lá, é o sobrenome do marido é, eu esqueci o nome da mãe uma mulher de 18 anos casa com um homem chamado Cevac e tem uma filha essa filha ela teve quando tinha 18 anos e coloca o nome da menina de Suzane Suzane é o nome de verdade da Tonya Sharon que na verdade chama Suzane essa mulher, o marido vai pro Vietnã e quando ele retorna ela já tem outro cara se separa dele tem com esse outro homem duas filhas esse outro homem também vai sumir então ela fica com três meninas três crianças ela acaba perdendo o local que eles moram e a assistência social vem e retira as três crianças dela elas vão então bater na porta desse primeiro marido dela e dizer olha, você quer ficar com essas crianças? você só pode ficar se você pegar todas ou seja, olha que loucura o cara tinha que pegar a filha que era dele mas duas filhas que não eram dele então ele disse que por causa do álcool do Vietnã porque ele estava desempregado morando na casa dos pais é claro que ele não vai aceitar e vai entregar as três crianças junto com a filha biológica dele pra adoção a assistência social também ferrou a vida de todo mundo bom o que que acontece? ele essas crianças então vão pra adoção só que aí aparece esse homem que na verdade é esse grande vilão da história ele aparece casa com a mãe dessa menina e fica cuidando das três meninas só que na verdade ele era extremamente violento ele andava sempre com uma faca que ela começa a desconfiar dele no momento de desespero essa mulher sai pra comprar fralda pra essas crianças e passa um cheque sem fundo ela acaba ficando presa por 30 dias e esse homem some com as três crianças mais tarde eles vão acabar sabendo que esse homem entregou duas das meninas pra um orfanato mas uma das filhas sumiu que era exatamente essa menina que aconteceu tudo isso gente muito louca essa história né pois é contando tudo isso e tem que prestar muita atenção porque se você pisca você fala meu Deus qual o nome dela ela teve três nomes o homem teve três nomes ela teve dois filhos um filho morreu a outra menina tá viva e tem mais uma icona história que seria o neto dela que a menina engravidou e agora teve um filho e botou em homenagem ao irmão que ela nunca conheceu bom a história é assustadora e virou esse livro então chamado Uma Linda Criança e tá na Netflix disponível e eu fiquei como sempre né impressionada com como tem mãe ruim nesse mundo porque a própria amiga dela que dançava com ela diz que essa mãe nunca procurou por ela desistiu por ela no meio do churrasco ela não quer pra procurar e a mãe ainda tá lá cadeirante né toda se fazendo de boazinha de velhinha mas não vale nem enfim a sopinha que toma no fim da noite e o pai também também é boa coisa né gente porque enfim né onde comer um comentezo eu ia ficar com as três crianças não ia dar minha filha de jeito nenhum mas né a gente tem que aprender com essas vidas aí com essas pessoas tenebrosas e é isso a moça passou por tudo isso teve uma vida pavorosa cheia de abusos né por todas as partes sofreu com o meu pão que o diabo amassou e que o diabo mesmo dormia com ela e é isso bom eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau